Don 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 Novinho experiente já nasceu com esse dom Don 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 Ajoelha se prepara e faz um negócio bom, 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 bom 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 E faz um negócio bom Ei, novinha, a Júlia aqui pertinho lá Faça aquele negócio bom Eu adoro! Don 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 Novinho experiente já nasceu com esse dom Don 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 Ajoelha se prepara e faz um negócio bom E faz um negócio E faz um negócio E faz um negócio E faz um negócio Dom, 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 dom Eu tava aqui no baile escutando aquele som Dom, 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 dom Se prepara, fica de joelho e pode vir de macinho Vem, assim ó E faz um negócio E faz um negócio bom, e faz um negócio bom, novinha, você já aprendeu a fazer aquele negócio, aquele negócio bom, gostoso, que eu adoro.